Eu sou favorável a reduzir a carga tributária. Tanto é que o meu governo, nós reduzimos todos os impostos. Você pegar trigo, farinha de trigo, pão, macarrão, baixando tudo pra zero. Paga nada em São Paulo. Quem abastece o carro e gastar 100 reais de álcool, tá economizando em São Paulo 13 reais. Porque eu reduzi o ICMS do álcool de 25% para 12%. É o mais barato do Brasil. O país inteiro é 25%. Um estado é 18%. O país inteiro 25%. São Paulo eu baixei pra 12%. Quem gastar 300 reais de combustível, de álcool, por mês, vai economizar 39 reais de ICMS. Então eu já reduzi o bastante pra quem utiliza o carro.